Qual é o nome disso aqui? Alinha. Alinhamento. Está alinhado. Obrigado. Os 30 reais. Eu preciso dos 30 reais. Eu preciso dos 30 reais. Não, eu preciso. Não dá pra sair. Eu vou dar o nó. Eu vou dar o nó e não sai mais. Eu preciso do dinheiro. Eu fiz o meu serviço. Eu fiz o meu serviço. Alinhamento. Alinhamento. Não quero, não quero. Serve como mega hair também. Serve como mega hair também. Quer usar? Agora eu fiquei no prejuízo. Fiquei no prejuízo. Fiquei no prejuízo. Sensacional, meu. Sensacional. E aí, galera. Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas. Do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você. No YouTube. Vamos lá. Taca aí. Taca aí. Taca aí. Taca aí. Taca aí.